Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu tô com a cara amassada de que eu cordei, tem que olhar pra câmera, né? Então, eu tô com a cara amassada que eu cordei, eu tô com roupa de trabalho já, e como eu já falei pra vocês, eu não sou profissional no YouTube, eu não ficava nesses vídeos chic, cheio de trocar imagem, mas... Então, eu vim gravar um vídeo que... Então, eu fiz uma tatuagem quando eu tinha 17 anos, então já se passaram 13 anos que eu fiz essa tatuagem, e essa tatuagem era escura, depois, na hora que eu era adolescente, não sabia o que tava muito fazendo, falei, ah, faz isso aí mesmo, é bem interessante, não sabia muito o que eu queria, só queria fazer uma tatuagem. Fiz a tatuagem, só que, é... Eu achei ela muito escura, sempre todo mundo falava assim, nossa, o que que tem aí, escuro? E quando foi passado o tempo, agora tem um ano, mais ou menos, eu fui numa pessoa e pedi... Tem uns dois anos, eu pedi a opinião de diferentes pessoas que fazem tatuagem pra saber o que que eu poderia fazer, se eu poderia cobrir essa tatuagem, fazer outra tatuagem, e cada um me deu uma opinião diferente. Aí, uma das outras pessoas falou assim, olha, uma das opiniões delas bateu uma com a outra, ela falou assim, pra você cobrir ela, você vai ter que fazer algo muito grande. A minha tatuagem não é tão grande, mas ela é assim, ela falou que eu preciso de um tamanho desse tamanho pra você cobrir a tatuagem. Se fosse assim, nas costas, no braço, outro lugar, eu não importava tanto, mas como tá, onde que tá a tatuagem agora? Eu falei assim, eu não quero uma coisa. E ela não me deu muitas opções de desenho, e falou que eu ia ter que quase manter a cor que já tava na minha tatuagem. Aí, eu falei assim, ai, eu não quero não. Aí, ela falou assim, você já pensou em remover? Eu já tinha pensado há muito tempo, uns 10 anos atrás, em remover, mas a vida trabalhando demais, a vida é muito difícil e não barato e tal. Aí, eu falei assim, ah, vou esperar. Aí, essa mulher falou assim, vai nesse lugar e dá uma conversada com eles. Aí, eu pesquisei muito na internet sobre o laser e tal, o tanto que dói, que eles falaram que dói demais. Algumas imagens eu fiquei com medo. E eu falei assim, fui lá conversar, e eles falaram assim, olha, pra remover, aí me explicou, me deu todos os detalhes em questão da cor da pele, por eu ser morena, pode demorar um pouco mais. E, por eu ser morena, demora um pouco mais, tô checando meu filho. Por eu ser morena, demorar um pouco mais, é que o processo demora, tipo, no mínimo 9 meses, pode demorar na faixa de 1 ano até 2 anos. Só que, aí eu pensei em fazer no verão agora, mas como vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos, o verão aqui é muito curto. Então, eu falei assim, eu gosto de sair com meus filhos, e eu gosto de ficar do lado de fora. E, um dos inimigos pra fazer a tatuagem é você não pode deixar o sol, não pode deixar de maneira nenhuma, sol bater no seu tatuagem. Você vai ter que tampar o tempo todo, depois que você faz o laser, não pode, porque pode trabalhar no processo de, no processo da, do seu corpo absorver a tatuagem. Eu não sei falar todos os detalhes, gente, mas o laser não é o que tira. O laser, ele faz, ele quebra os pigmentos da tinta da tatuagem, aí o seu corpo vai absorvendo aquilo, e você vai pro fígado, e depois você solta na urina. É uma coisa assim, sabe? Não sou especialista, mas eu li um pouco, então eu só tô tentando falar do meu jeito, assim, o que eu entendi. O mínimo é entre seis semanas que você pode fazer o próximo. Eles falam de você esperar mais, é bom que, e o seu sistema imunológico, assim, eles não indicam quando você estiver passando mal, porque o seu corpo vai estar lutando pra tirar a tinta, algo assim. Mas quando você está passando mal, eles não indicam em fazer o laser, sabe? Porque você precisa estar com o sistema, você precisa estar mais saudável, entendeu? Não tô quer dizer que você, passando mal, você não vai fazer. Eu acho que só vai demorar no processo de cicatrização. No final das contas, eu tenho outra tatuagem que eu fiz aqui com o nome dos meus filhos, sabe? Nas costas. Eu pretendo fazer duas outras tatuagens, e eu quero fazer essas duas outras. Eu ainda tô no meio do muro. Se eu faço umas três sessões dessa minha tatuagem, e eu cubro ela. Ou se eu faço o processo de remover ela toda, que deve demorar aí umas seis, sete sessões, entendeu? E... Então, aí eu ainda tô no... Não sei o que eu faço com essa aqui. Uma coisa eu sei que eu quero clarear. Ou é pra cobrir, ou eu vou tirar ela toda. Não tenho certeza. Vai depender de quando ela estiver clara, ou eu ir no tatuador, o que que ele vai falar que eu posso fazer, entendeu? Que eu não quero fazer nada grande demais, gente. Não quero. As outras falam assim, ah, tirar a tatuagem, colocar outra. Pra que dar esse trabalho? Aí daqui uns anos você vai se arrepender. Eu falo, ai meu Jesus. Mas, eu fiquei sabendo que você... Depois da tatuagem eu li bastante. Depois da tatuagem tem mais de dez anos. É mais fácil de remover. Anyways. Eu vou contar o processo, gente. Eu fiquei com muito medo na hora que eu tava indo. Muito medo mesmo. Eu falei assim, nossa, vai doer, não vai doer. Aí eu vi um vídeo, sabe? Três dias antes de eu ir, o pessoal gritando. Aí eu falei assim, nossa, vai doer demais, demais, gente. Muito, vai doer muito, vai doer muito. Eu pensei em tomar um remédio antes de... Aí alguns falou assim, que alguns lugares eles usam um creme de anestesia, assim, um creme pra deixar a área assim, adormecida pra fazer o laser, né? Só que lá onde que eu fiz, eles tem um aparelho que sopra um vento gelado, 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 que chega até a doer, gente. Na tatuagem, enquanto vem com laser. Aí, onde que tem a tinta preta, eles usam uma intensidade do laser, que dói um pouco mais. E onde tinha a tinta colorida, a intensidade é menos, não é tão forte. E, gente, durou o quê? A minha tatuagem durou uns dois ou três minutos pra eles fazerem o laser. E eu falei assim, doeu um pouco? Doeu, mas não foi aquela coisa que eu pensei, nossa, vai doer. E foi muito rápido, é muito rápido, gente. Muito rápido. Aí, depois que acaba, você não sente tanta dor. Mas depois de uns dez minutos, começou a queimar muito, gente. Doer muito, assim, sabe? Incomodar mesmo, assim, igual quando você queima. Quando você acabou de queimar, começou a doer bastante. Mas depois de uma hora, assim, tava incomodando, mas nem tanto. Mas depois de duas, três horas, eu não tava sentindo mais nada, não. Ela falou, assim, que tem algumas coisas normais que aparecem. Pode parecer uns bolinhas d'água, sabe? Aí ela deu creme pra passar aquilo. Ela falou, se eu senti muita dor, pega uma compressa gelada e coloca. Mas, assim, particularmente, a minha não é grande, gente. Não achei que doeu tanto assim. Não achei que doeu tanto assim. Foi super rápido. Se perguntar se eu notei a diferença. Eu não sei se ainda tá muito recente, entendeu? Ou se eu vou notar porque eu tava procurando na internet. Tem gente que notou as diferenças com duas, três semanas. Mas eu acho que ainda tem que esperar um pouco das semanas pra me notar a diferença. Eu ia fazer o vídeo na hora que eu estava lá na sala. Só que ela falou que não pode. Só ela e há mais a pessoa que vai fazer a tatuagem. Que eu ia pedir o meu namorado pra gravar o vídeo de eu ir fazendo o laser, né? Não podia. Mas eu tenho a foto do antes. E eu não tenho a foto depois. Eu vou tirar a foto depois daqui umas seis semanas. E com progresso. Aí eu não sei fazer montagem de vídeo assim, gente. Colocar uma foto do lado da outra. Mas eu vou mostrar pra vocês o vídeo agora. Do que... Como que a tatuagem tá agora. E depois eu posso fazer um vídeo daqui... Talvez daqui... Olha que tanto de tempo, gente. Daqui uns seis meses. E colocar as fotos da progressão da tatuagem como que tá. Mas eu vou mostrar agora. Aí eu faço um vídeo e mostro as fotos pra vocês. Pra vocês verem como que ficou. Mas não fiquei com... Não fica com muito medo, gente. Quem for queira fazer, não fica com medo. Pensando que vai doer, doer assim. Eu não sei se minha tolerância é grande. Mas não é isso tudo. Eu não sei como funciona. Eu acho que cada lugar tem um processo pra fazer a tatuagem. É isso que eu falo. Vai lá. Vai ser rapidinho. Tem umas partes que dois mais. Mas aí depois queima bastante. Mas depois alivia. Eu nem tomei remédio. Praticamente. E eu fiz agora entrando no inverno, gente. Tá entrando no inverno agora. E ela falou assim. Eu acho que... Entrando no inverno porque o inverno agora vai ser longo, né, gente. Vai ser no mínimo seis meses. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui é a minha tatuagem, viu? Peraí, meu filho. Ó. Eu acho que tá um pouco mais clara. Você viu, gente. Mas eu não sei como que vai ficar mais antes, entendeu? Agora é esperar e ver. Mas é isso aí. Essa aí, gente. Meu filho tá aqui. Ele não vai deixar mais eu fazer vídeo. Fiz super rapidinho pra vocês meses. Que eu tenho que arrumar. Tenho que arrumar ele pra mim trabalhar. Ok. Espero que vocês tenham um bom dia, tá? Beijo. Tchau. Tchau.